E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, novamente, no nosso My Summer Car, nós vamos fazer algumas coisas nesse carro. Primeira coisa, nós vamos ter que comprar uma tinta para pintar esse capô e esse aerofone. E isso aqui também, acho que dá para deixar mais preto, não, isso aqui já está preto o suficiente. Depois, vamos, no nosso mecânico, pedir para ele botar essas rodas. Porque nós estamos necessitados de roda. Eu fiz as compras dos aros, mas o cara estava fechado para fazer a instalação. Eu acho que vou passar nele primeiro, né? Aí, vou devolver aquilo ali para dentro do carro. Nossa maletinha, vamos levar nossa maletinha. O que é aquilo lá? Olha aqui, olha. Tem que desparafusar o bagulho. Acho que ali é uma chavezinha pequena ainda por cima. Ai, caraca, pega o bagulho aí, tio. Solta aí. Já comecei enxergando isso aqui. Ainda bem que eu enxerguei. Tamanho 5. Pronto. Já pensou? Vá. Estou andando em perigo para-choque. Aí. Então, vamos primeiro no mecânico. Depois nós vamos... Depois nós vamos lá na lojinha fazer as compras. De novo, eu devia ter deixado esse carro esquentando, mas não deixei. Só errar. Vou te contar. Eu devia ter deixado o carro esquentando e esqueci. Abaixei o freio de mão? Está baixo. Agora eu acho que ele não vai esquentar com mais tanta facilidade, porque o nosso capô ele é aberto. Então, né? Facilita um pouco a refrigeração do motor. Né? Lembrando, manos. Vídeos novos nas segundas, quartas e sextas. Beleza? Segunda-feira, videozinho aí de motor tal. Quartas-feiras, BNG. Sextas-feiras, né? Mais Summer Car. Beleza? Rola shorts aí nas terças, quintas e sábados dos vídeos desses jogos. Tá? Vou trazer mais jogos para o canal aí. Beleza? Mais jogos que tem a ver com o mundo das quatro rodas. Tudo que tem a ver com quatro rodas eu quero trazer, né? Ou duas rodas também. O que seja divertido, bacana aí, que vocês gostem. Fechou? E não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí para ajudar. Agora. Ah, o carro esquentando é um troço de horrível. Barbaridade. Aí o bicho não anda. Achei para uma terceira e nada, nada de potência. Agora vê a potência. Nossa suspensão já deu uma diferença boa. Não ficou ruim não, hein? Já melhorou até para fazer as curvas, ó. Pá, nossa suspensão já deu uma diferença absurda no carro. Que isso, hein? Nossa. O aerofoil traseiro eu acho que deve estar ajudando também. Não sei se tem tanta física assim no jogo, mas... Ah, vai dizer que eu estourei o pneu. Não pode. Eu não posso ter estourado o pneu, né? Putz, eu acho que eu estourei o pneu. Se eu estourei o pneu, eu sou um cara muito sortudo. Deixa eu ver. Não. Está inteiro. Está inteiro, não estourei o pneu. Ah, ficou bonito de traseiro, ó. Só falta fazer uma pintura. Só falta fazer uma pinturinha para ele ficar uma filé. Show de bola. Olha aí, vamos buscar. Vamos buscar o carro doido do carro verde. Persecção ao doido do carro verde. Ui! Deu ruim. Vem cá, doido. Vem cá que agora o Satsuma está bombando. Sai da frente, imundícia. Será que eu consigo buzinar? É? Eita. Eita. Maluco. Aê, o mecânico está aberto. Beleza. Nem vou desligar o carro. Vamos só deixar no neutro aqui. E vamos... Eita. Abre essa porta, cara. E vamos... Finalmente poder... Ai, esse porta-malas é irritante. Aê. Vou finalmente pedir para ele botar essas rodas no lugar. No lugar não, né? Aê. Uma. Duas. Pai, do céu. Eu não posso falar. Eu vou deixar essa outra virada aqui também, né? Para não dar problema. E aí, eu vou ter um stepzinho também, né? Porque o Satsuma não tem step. Tem que começar a andar com o macaco. Eita. Ainda bem que o aro não estraga caindo aqui, né? Porque se fosse real mesmo, a gente teria estragado já um pouco. Amassado. Aê. Serviços. Roda. Essa aqui, Euro Rally. Tá bom. Tchau. Vamos lá na cidade comprar nossos negócios? Que barulho. Olha só o doido carro verde vindo aí agora. Eita. Ele deve ter se perdido. Nossa, o Satsuma tá bebendo gasolina, hein? Caraca, velho. Tu nem tá com os negócios de competição e já tá tomando assim. Vai, me dá um preju. Aê. Depois que ele esquenta, ele fica com o motorzinho forte? Sim, bora. Vamos ver se com essa suspensão aqui ele já anda um pouquinho melhor. Eu não... Às vezes facilita andar um pouco mais com uma suspensão melhor, né? Mas vamos ver. Não quer dizer que ele ganha potência, né? Vamos lá. Vou chumbar esse carro agora até... A entrada da cidade. Vamos ver que potência ele vai dar. Potência. Vamos ver a velocidade final que ele vai dar em quinta. Nosso capô tem uma entrada de ar maior. Então, né? Não é pra esquentar com tanta facilidade. Aí a nossa entrada de ar. Tá top. Vambora. 110, ó. 112. Tá subindo. Vai lá, Setson. Bora, 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 bora. O motor parece que ele tá com uma refrigeração boa. Aí, aí, aí. Vamos botar a quinta. Aqui se a polícia me pega agora eu tô ferrado. Caraca. Aí não tem, né? Aí ferrou. 150. Ah, quer dizer 140. Bãããã. Cravou o ponteiro. O motor tá esquentando. É, 150. Não vou mais forçar que o motor já esquentou demais. É, e se não vai dar ruim e aí a gente perde o carro. Aí já deu umas esfriadas, já podemos acelerar de novo. Caraca, o bicho tá tomando combustível, hein? Estamos chegando na entrada da cidade Quase lá Ai, 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 ai Ih, deu ruim Já era o Satsuma Nossa senhora, perdi tudo Perdi a porta Eita, nós Ai, perdi a porta Perdi aquilo, perdi isso aqui Para-choque Então me perdi Nossa, perdi os dois para-choque Ainda bem que eu tenho um save pra isso, né? Vamos ativar o nosso save Eita É isso aí, mano Eu ativei o meu save, né? Eu sempre deixo um reservado Por causa de algum problema Como esse que deu Da gente capotar o carro A 151 km por hora Né? Deu ruim total Deu ruim total Fazer o que? Enfim Eu ativei o nosso save Então nosso carro está inteirinho Está bonito Está sem problema Vou deixar ele ligado mesmo E vamos agora mexer na nossa pintura, né? Comprar Eu não me toquei Mas eu saí lá de casa Sem trazer as compras da véia Que merda Tem que pegar as compras dela Pegar não, né? Vou comprar os negócios de novo pra ela Cara, eu vou pintar o carro de amarelo dessa vez Ou azul Ou amarelo Amarelo com preto Ai, não, não, não Devolve Aí Vamos ver como é que vai ficar Beleza Carroceria vai ser Amarela Nossa, vai virar um ovo Satsuma vai virar um ovo O spoiler Não sei se o spoiler Vou deixar amarelo, hein? Opa Porta-massa Eee Tá ficando um ovo Vitor Tá, e aí Eu deixo Ah, deixar preto a frente aqui, né? É, não Deixar preto a frente E o aerofólio, hein? Será que eu pinto de preto também? Sabe o que eu não sei? Eu não faço ideia se Eu pintaria de preto ou não Tem que ver Vamos, vamos, vamos Vamos testar Ah, o aerofólio preto ficou melhor E o capô também, então, né? Ah, peraí Mano, agora que eu me toquei de uma coisa Vamos pintar o nosso motor também Deixa eu desligar ele Deixa eu desligar ele E vamos dar pra fazer uma pintura nesse motor Sai, caramba Tô preso Esqueci que agora não tem mais presilha, né? Quer dizer, são com presilhas Não são com... Pronto Vamos pintar o nosso capô É, não Capô nada Vamos pintar o nosso... Nosso motor aqui Tampa de válvula Aí, ficou legal, hein? Filtro de ar Será que dá também? Ó Ficou maneiro ali, hein? Bloco do motor, será que dá? Ó, bloco do motor lá embaixo Cabeça de cilindro Será que ele vai deixar pintar a cabeça do cilindro? Não deixou Ó, radiador Ah, fala sério Devia deixar pintar mais coisa aqui, né? Ô, carambola Aí, radiador Pinta, radiador Pinta, radiador Não pinta Tá bom Tentamos 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 e não deu Esse aqui O negócio da cabeça de válvula aqui Eu acho que não vai deixar também, né? É, não Não deixa E aqui Caixa de velocidade Não Também não Pinta mais alguma coisa aqui Ih Acabou a tinta Será que essa porra é essa fora? Ah, mas tá bom Já tá bonito ali Tá menos feio Tá menos feio Né? Vamos deixar bem claro Tá menos feio Vamos botar de volta Beleza Ó, nossa Nossa, a Tsutsuma tá bacana, hein? Ah, deixa eu tirar uma coisa dele aqui Quero tirar isso aqui, ó Vou deixar esse troço aqui Porque, sei lá Não tá legal andar com esse negocinho aqui Não tá servindo pra nada, na real, né? Vou deixar a Tsutsuma assim, isso Pronto Pronto Agora o Tsutsuma tá bacana Ficou bacana Vou até fazer um savezinho aqui, né? Pro pré-calção Olha aqui, ó Esquecemos do volante Eu comprei o volante Esqueci do volante Caramba Esquecemos de instalar o volante no carro Ah, eu tô com a caixinha de ferramenta aqui Só tenho que achar Tá aqui em algum lugar Cadê a nossa caixinha de ferramenta? Aqui Vira, vira, vira Vira, vira, vira Lirarirararara Qual é a chave? Dez De prima, hein? Aí sim Aí, volantão feio Vai aí pra trás Volante bonito Venha Comigo, ó Olha aí Pronto, nova volante está instalada Quem diria Fecha aí Tá bom, fizemos mais coisa do que previsto Vou dar um save nesse jogo aqui Pra não dar ruim, tá ligado Vou dar um save no jogo Pra não dar ruim Aí, savezinho completo Vamos... Nem sei que horas é isso Será que tem um relógio aqui por perto pra poder ver as horas Bom, o tempo ainda está aberto, né Aqui, ó Hum É, não vai dar tempo de passar na vovó Bom, eu vou fazer o seguinte, né No nosso próximo vídeo Nós vamos começar a fazer Kyushu Kyushu Então nós vamos comprar as coisas pra fazer aqui Kyushu São seis açúcares, né Um, dois, três, quatro, cinco Seis E dois ferimentos Beleza E... Garrafa de suco que eu preciso, né Putz, eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente pra tudo isso Pô Ainda bem Tive dinheiro pra comprar tudo É isso aí Beleza, beleza Cara, essa tinta eu não vou... Ah, essa tinta eu vou levar, né Vamos, vamos, vamos levar a tinta Essa tinta tá boa Não vou deixá-la aí Bom, passar do mecânico não vai adiantar nada Porque a gente recém deixou As nossas rodas lá pra fazer Pra serem Colocadas, né Então O mecânico tá forte de cogitação Da gente ir lá e pegar as rodas Bom, vamos pra casa Eita, o motor esfriou todo já Hum, pega Aê Bom Vamos pra casa Não tem o que fazer Esperamos as nossas rodas Vambora Opa Opa Botar o cinto Ah, o volantezinho Ficou xarope, hein Ficou top O volante pequenininho Gostei Ah, eu ia passar Eu vou passar lá na casa da vovó Podia ter comprado os bagulhos Ah, que se dane É isso aí, mano Chegamos de novo Na nossa casa aqui Beleza Infelizmente agora a gente vai ter que esperar Não tem o que fazer, né Opa A gente tem que esperar O mecânico nos ligar Avisando que as nossas rodas lá Estão prontas Né Deixa eu botar isso aqui de volta no carro Aê Beleza Bom Quando ele ligar Avisando que as rodas estão prontas Né A gente vai lá e instala Infelizmente agora não tem muito o que fazer É esperar É isso aí, mano O mecânico já não me ligou Né Já tinha atendido o telefone ali Já avisou que as nossas rodas estão prontas Agora Vou levar isso aqui Que são as compras da vovó Ah, pra cadê nossas compras Ah, tá aqui Essas aqui são as nossas compras pessoais Né Vamos botar aqui Deixar aqui Que é pra fazer o Kyuju Né Daqui a um tempo a gente vai começar a produzir ele Vamos lá Nossa maletinha tá aqui dentro Ah Será que não é uma boa Não, não é uma boa Deixa quieto Eu ia dar uma verificada em algumas coisas no carro Mas ah Vamos lá instalar essas rodas Que eu tô louco pra ver como é que o carro vai se comportar Com essas rodas prontas, né Aê Cara, é muito ruim jogar sem a manopla Pra quem viu o outro vídeo, né Minha manopla acabou estragando Então eu tô jogando com o câmbio borboleta sem a embreagem Ah, é Não é a coisa mais agradável do mundo, não Muitas vezes eu quero botar a mão no câmbio aqui Pra fazer o câmbio e E não rola Não rola porque não tem, né Tá Ele tá aqui do lado, mas ele não tá funcionando Por algum motivo ele parou de funcionar E eu ainda não descobri qual foi o motivo Enfim Vamos lá instalar essas rodas Vamos lá instalar essas rodas Vamos lá instalar essas rodas Vamos lá instalar as 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 rodas Vamos lá. 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 Cadê a nossa maletinha? Olha lá a nossa maletinha jogada lá embaixo. Tadinha da maletinha. Peguei a maletinha. Ah, fica aí fora. Vamos ver as nossas rodas. Ah, tá bonito. Nossa, vai ficar da hora com isso aqui. Isso aí. Rodas. Eita, pega. Rodinhas novas. Tava louco pra instalar. Tô com sítio, tô com sítio, tô com sítio, tô com sítio. Cadê o bagulho de tomar água? Tem que ter um bagulho de tomar água aqui em algum lugar, senão vai dar ruim. Ah, mentira. Não tem onde tomar água aqui. Ah, eu acho que eu vou morrer. Caraca, eu não cuidei o negócio da água, mano. E não tem nada pra cá. Putz. Será que lá naquela casinha vai ter, hein? Ei, lasqueira. Não, eu trouxe nada, nada, nada pra tomar. Azar. Vamos seguir botando as nossas rodas. E ver até onde a gente consegue chegar. É o jeito. Cara, aqui não tem nada, né? Não, tem nada. Ai, ai. Fazer o quê? Nem me toquei de ver o negócio da água. Bom, se eu conseguir botar as rodas e chegar até lá... Bah, o problema é se eu morro dirigindo. Ah, já era o Satsuma. Tá ótimo. Se eu não me engano, era 13, né? Bom, se eu conseguir botar as rodas e chegar até lá... POPPIN' OFF, SINGIN' STRAIGHT, NEVER STOP, NEVER CHANGED. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Feito, mano. As rodas estão instaladas. A gente não morreu. Né? Agora o problema é se eu morro indo pra lá, pra cidade. Que é lá na cidade que tem o... Tem negócio pra tomar, pra comprar, né? E agora... Tomara que isso não aconteça. Que esse não ferrou legal. Vamos dar uma olhadinha em nosso Satsuma. Tá bonito. Eita. Sai isso aqui daqui. Será que os outros também ficam por dentro? Não. Não. Tá de boa. Pegar nossa maletinha de volta aqui. Ei, fecha a maleta, nojento. Ai, ai. Caramba. Fecha a maleta, tia. Aê. Fechar a porta do carro. Tá louco. Beleza. Bom, agora eu vou pela estrada de chão. Porque o nosso Satsuma tá pronto pra isso mesmo, né? Só tomara agora eu não me ferrar também, né? Ah, vai que eu acabo morrendo. Aí já viu, né? Ah, eu esqueci de uma coisa. De pegar um step, né? Tá, depois. Depois eu vejo isso. Agora. Deixa eu ir direção cidade de uma vez. Antes que a gente acabe morto de sede. Ih, será que o cara vai ficar puxando pro lado? E agora? Não tô enxergando nada também. Ah, chuva ruim. Caramba. Eu não sei quanto tempo o personagem vai aguentar com o sede. Não sei quanto tempo a gente vai aguentar com essa sede. Tem que arranjar um lugar pra tomar água com urgência. Caraca, não enxergo nada, mano. Pera aí. Agora eu enxergo. Haha. Ah, se eu enxergar um poço de água. Ai, ai, ai. Achei que eu ia me ferrar. Será que ele toma água da lagoa? Ah, se ele tomar água da lagoa é uma boa, né? Mas eu não faço ideia se ele tomar água da lagoa. Nossa. As rodas mudaram completamente a tração do carro. Completamente. Ficou muito bom o carro na terra. Muito bom mesmo. Ai, vamos, vamos, vamos acelerar. Vamos ver quanto a gente anda na terra. Olha aí, cenzinho na terra, hein? Uia! Setsuma voando baixo, mano. Cara, preciso de água, velho. Preciso gentilmente de água. Bom, tô chegando na cidade. Acho que vai dar tempo. Aí eu compro algumas coisas lá e tomo. Vambora, 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 vambora. Aí, puxa o freio, puxa o freio, puxa o freio. Ai, droga. Não devia nem ter me importado em desligar. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Ei! Bugou geral ali. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai. Cobra, 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 cobra. Anda. Anda. Anda, caramba. Foi mal, vou sujar tua casa. Ou tua loja no caso, né? Anda logo, anda logo, anda logo. Aí, saiu do vermelho. Cara, cadê minha sacola, velho? Joguei lá embaixo, desespero, tava batendo. Desespero bateu, não sabia o que fazer. Pelo menos matei a fome e matei a sede. Toma aí, ô nojento. Eita, errei o carro dele. Ah, beleza. Nossas rodinhas estão instaladas. Nossa, de cima tá bonitão. Vamos voltar pra casa agora. Aqui não tem mais nada pra gente fazer por enquanto. Ai, ferrou, mano. Furou o pneu do meu carro. Bah, não tava esperando. Pneu novinho. Acabei de furar. Bom, ué, que isso? Meu carro tá fumando também. Nossa. Então tá, né? Essa a gente se deu bem. Pneu furado. E o motor também tá saindo fumaça. A sorte que a gente tá perto de casa. Vamos de pneu furado mesmo. Vai, eu devia ter colocado o step no carro. Ah, se bem que eu não tô com nem macaco no carro, né? Então não ia adiantar muita coisa. Eita, vamos na manha. Que eu não tenho o que fazer. É. Esse aqui, esse foi o episódio, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Furamos o pneu. E o motor saindo fumaça. Beleza. Chegamos em casa. Olha aí. Motor saindo fumaça pra caramba. Vamos dar uma olhada ali. Ih. Peguei o volante aqui sem querer. Até é bom. Deixa eu pegar esse volante e jogar ele lá. Junto com os... Esse negócio velho do carro. Nossa senhora. O pneu tá estouradaço. Ferrou. E eu não tenho nenhum step aqui pra botar nele. É. Não quer abrir a porta agora? É sério isso? Tá bom. Aqui pelo menos tá abrindo. Não sei o que aconteceu. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Tá saindo carburador, né? Ah, na verdade isso aí deve ser a junta aqui. Ela que deve ter queimado. A junta tava a velha, né? Vamos ter que trocar a junta. Senão o nosso carro pode acabar pegando fogo ainda. Aí tá de boa. Vamos desligar ele. E é isso aí. Bom, manos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Valeu. E até o próximo.